Hello! Aqui quem faz o vídeo invadindo o canal Domenic Jr. É, eu tô invadindo, eles me chamaram, não me perguntaram nada. Bem que eu faço parte do canal deles, mas... Tô gravando um vídeo sem avisar. Eu vou fazer um tutorial de como fazer uma... Uma passagem secreta. Não precisa de pistão, grudento, nem nada assim. Então, eu faço aqui. Deixa eu botar aqui. Eu tô com o que eu mando pra ver. Vamos lá. Eu tô com o que eu mando pra ver. Eu toco que o modo com o 0, que eu vou fazer o arrebo. 0, 14, 17, não, mas... Tiro. Tiro. Você pode ir para qualquer bloco. Vai ficar uma parede, porque qualquer bloco não precisa. Eu vou colocar o arrebo. E aí você pega a mão na mesa e põe isso na parede. E aí você põe o quadro em cima das unhas aqui, pôs lá. Aí ó, você põe o quadro em cima das unhas. Aí você põe o quadro em cima das unhas. Aí você põe o quadro em cima das unhas. E aí galera, esse foi o tutorial de hoje. Passa lá no meu canal. E aí ó, meu canal já tá aqui ó. Vamos gravar aqui. Deixa eu... Bem galera, esse foi o vídeo, foi um vídeo bem curto. Bem galera, esse foi o outro aqui. Dá like. Dá like, se inscrevam. Valeu, falou e fui. Tchau. Tchau, tchau, tchau.